Venturi mal chegou ao Overwatch e obviamente que tá todo mundo achando forte e eu vim aqui fazer um vídeo pra te ajudar a counterar. Não é tão difícil quanto parece, claro que algo novo sempre vai trazer aí um pouco de dificuldade até você entender a dinâmica da personagem. Então, bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Deixe seu like, se inscreva nesse vídeo canal e compartilhe com seus amigos. Eu vou começar com os tanques, depois DPS e depois os suportes. Gatinhos, Mecha, Cyberpunk, Hero Shooter, PvP, PvE e Free-to-Play. Nian Heroes me convidou pra testar e eu tô aqui pra te chamar pra jogar, cara. Olha que bacana. O jogo tem gatos cibernéticos que pilotam Mechas incríveis que podem ser customizadas. E tudo isso acontece num ambiente meio Cyberpunk, retrô, claro que tudo 3D. E esses gatos aí, que no caso é você, os Nian, competem com riquezas, grandezas, mudando o futuro da cidade. E tem pra todos os tipos de jogadores, tá? Mechas rápidas, mais robustas, tipo tanque, aquelas que gostam de causar dano. É uma loucura o jogo, mas é gostosinho. Claro que cada uma dessas Mechas tem os gatos exclusivos com habilidades únicas para cada tipo. E pra conquistar toda essa customização cosmética, você utiliza os Mials, ou os Mials Points, que você conquista através de missões, que também estão disponíveis no site. E é tranquilaço de fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui enquanto eu tô falando. Então clica aqui no meu link na descrição pra dar aquela força e depois vai lá em Joy, Play Now e você vai direto pra Epic. Você clica pra colocar na biblioteca e depois instala o jogo. Dentro do game, você gera a sua conta do Nial Heroes e tá prontinho pra jogar. Não perde a sua oportunidade, o jogo tá em Alpha e tá uma delícia já. Imagina quando lançar. Temos vários personagens que counteram Venturi. Então, eu vou tentar pegar os três melhores e aí depois eu falo se tiver mais algum. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Primeiro que você pode utilizar aqui pra counterar é a Orissa. A Orissa tem um conjunto de habilidade que é muito bom contra a Venturi. Porque você consegue empurrar a investida dela. Eu vou na direção ali. Vou apertar o ele e vai dar o dash em mim com a furadeira. Vai. Você não toma praticamente... Praticamente não. Você não toma dano. Agora, por que que a Orissa é tão boa? Primeiro que o dano dela... Pode me bater. O dano dela... Olha, até tirar a armadura da Orissa demora mais. Porque a armadura, por tendência, já bloqueia o dano. E você obviamente tem o Javelin pra quando ela for entrar na toca. Você aperta o Javelin e tira ela. Não, peraí. Calma. Calma. É que você consegue anular os tiros dela com a matriz. O tiro não vai pegar porque é considerado um projétil. E se ela realmente investir pra cima de você, basta um dash. Como você pode ver, ela não consegue te tirar, tirar do eixo, né? Te deslocar. Não é a melhor da melhor das opções. Mas se você estiver jogando com uma comp de muita mobilidade, ela pode ser uma ótima escolha. Então, dê uma atenção pra diva aí. Mas principalmente por causa da armadura que vai ajudar a tancar bastante dano vindo da Venturi. E aí, o último counterzinho pra você poder parar a Venturi é muito bom e não tem erro, cara. É a Zarya. Por quê? Venturi tem muito dano de curto alcance e ela faz sempre um combo. É muito difícil parar esse combo. Então, sempre que vier pra cima de você e você colocar a Bubble, vai ser muito tranquilo carregar a sua energia. E, obviamente, você já sabe que Zarya carregada vira uma idiotiça, né? Então... E aí você consegue carregar, obviamente, a energia. Ainda sobra uma bobãozinha porque é muito combo. Ela entra no chão, te empurra, te joga pra cima e depois taca tiro e faz aquele monte de coisa. Esse combo, ele é muito colado uma coisa na outra. Então, é muito difícil parar ele na metade. E aí, por isso que a Zarya é uma ótima resposta pra parar de ver Sventuri dentro do game. Agora, para a role DPS, a role dano. A gente vai começar com uma muito óbvia porque é muito forte. Mas, claro que também não é tão difícil de dar um fim na Pharah. Mas se você souber jogar, se posicionar, tiver alguém te curando, tiver engajando em time, a Pharah é uma ótima resposta porque Venturi fica praticamente inútil contra a Pharah. Primeiro, que a Pharah consegue voar. Ou seja, é meio óbvio, os danos não chegam. E o seu dano é em área. Então, mesmo que Venturi esteja tentando entrar no chão, você vai conseguir. Falando ainda, você tem o dash. E caso ela se aproxime de você pra pular do chão, você usa a explosão conclusiva. Então, a Pharah tem todas as respostas pra finalizar a Venturi. E por isso ela é a minha primeira escolha. Mas, claro que tem que saber jogar de Pharah. Minha próxima escolha pra parar a Venturi de vez é a Mei. Talvez porque eu gosto muito dela. Mas eu acredito que o kit dela responde muito bem a própria Venturi. Por quê? Quando ela vier pra cima de você, se você estiver morrendo, basta usar a criogenia e você já anula alguns poderes dela. O seu gelo dá o slow nela. E você ainda consegue colocar a barreira caso seja necessário. Então, tipo, pingente, distância, elevação, tudo isso atrapalha muito os combos da Venturi. E aí você pode simplesmente, por exemplo, ela vem pra cima de você, separa você dela. E aí ela vai ter que lidar aí com a barreira. A gente tem que encaixar as habilidades. Se você não colocar a criogenia no momento certo, não colocar a barreira no momento certo, vai ter um problema. Então você precisa encaixar. Ler a forma como Venturi está jogando. Lembrando que temos ainda o Shield, que é gerado toda vez que ela encaixa uma habilidade. Então fique ligado nisso aí pra não ter essa sobrevida que ela teve ali. Minha próxima escolha de dano é o Soldado 76. E tem um grande motivo. Primeiro, distância. Você nunca vai ficar próximo de Venturi. Se chegar muito perto de você, vai ter o resto do time, você não vai estar jogando sozinho e não é um x1 o jogo, né? Você vai ter que batalhar. E você vai ter sempre a vantagem da distância. Porque o seu dano, ele é muito consistente. E o tiro de Venturi não chega nessa distância tão grande que você pode causar o dano. Se você conseguir encaixar os danos certinho, mesmo que ela entre no chão, você ainda tem o Helix pra dar a finalizada. Você ainda tem a cura e a sua corrida anula o pulo dela. Então você ainda consegue lidar com ela. Mas mais uma vez, se você perder o time do disparo, perder o time do seu Helix, vai gerando Shield. E Venturi consegue resistir a praticamente todo o dano que você causar. Lembrando que vai recuperar praticamente 50, 70 de vida, se eu não me engano. E, cara, aí fica roubado. Você realmente não vai conseguir lidar. Lembrando que é um personagem de curta distância. Por esse motivo, você tem que se posicionar e manter a distância dela. Como eu falei, o jogo não é X1. Você vai estar sempre bem posicionado, sempre jogando com o seu time. Vai ter todo um trabalho em volta. Como o Venturi tem que se aproximar muito pra criar esse dano, essa proporção toda e tal. É a vantagem. Porque vai ter que se deslocar do time. E é aí que é a hora de brilhar. Minha próxima escolha de dano vai ser a Sombra. Sombra é uma boa escolha primeiro porque você tá invisível, né? E você pode chegar atrapalhando o Venturi com o seu hack, tacando o seu vírus. E se ela te causar muito problema, você vai teleportando até você finalizar. O combo da Sombra é muito poderoso. E por isso, ela geralmente é a minha segunda escolha. Geralmente eu vou ali de fara, depois tento uma Sombra. E por fim, se eu achar que nada tá funcionando, eu tento aí ou um Soldado 76, ou ainda essa minha última escolha aqui. Com a Echo nós temos basicamente a mesma coisa que falamos na Fara. O primeiro ponto é ficar longe. Quanto mais longe dela você ficar, melhor. Então, se você tem um personagem que é muito poderoso de perto e você quer se posicionar, né? A partir disso, a Echo é uma ótima escolha porque o dano dela de longa distância é o mesmo de perto. Então você só vai precisar encaixar alguns disparos. E caso você esteja vendo o Venturi miada, o raiozinho vai servir, que é uma belezura. Por que que é muito bom esse raio? Mesmo que venha aquela vida extra, você vai conseguir deletar. Porque o combo da Echo é um combo baseado em porcentagem. Não importa se foi recuperado 50, 30, 70 de vida. Porque ela ainda vai estar abaixo da vida normal e aí o raio vai derreter. Derrete tanque, imagina, um personagem como o Venturi. Então é um combo muito bom. Sem falar, quando você estiver voando e ela for sair do chão, você pode esperar ela pousar e aí você taca suas granadas nela. Vai ficar com metade da vida. Então perceba que o combo é muito bom. Mas claro, técnica saber que jogar com boneco, Echo nunca foi um boneco fácil de jogar. Pra mim, eu acho que junto da Tracer é um dos bonecos mais idiotas de jogar. Tipo, é muito difícil você realmente jogar bem com ela, de forma consistente. Então é uma opção que eu não costumo pegar tanto. Mas quando tá tudo dando errado, eu costumo pegar ela porque geralmente resolve. Minha primeira escolha como suporte vai ser Baptiste. Pelo simples motivo de ter imortalidade e ter uma auto-cura. Sem falar que o dano do Baptiste é extremamente consistente. Então, obviamente, você tem que saber jogar com ele e ter a mirinha boa pra bater aquela fight com Venturi. Que caso venha pelas costas ou pelo flanco e coisa e tal. Pulou em você, você vai colocar a imortalidade, ela saiu, você metralha e usa o seu shift. Mas não é uma situação favorável. Lembrando que você é o suporte e ela sim tem vantagem sobre você. A ideia é que ela consiga caçar você pelo mapa. Então, vamos tentar mais uma vez. E lembrando que o jogo não é x1. Lembrando que o jogo não é x1. E você sempre vai poder fazer ali a movimentação junto do seu time. Pra que as habilidades combem e Venturi consiga sair direto pra base. Próximo suporte. Life River pode ser uma boa escolha e também pode não ser uma boa escolha. Isso vai depender muito mais, eu acho, em questão de habilidade dos dois jogadores. Porque é no detalhe. Lembrando, Venturi pula alto e isso é um problema. Mesmo que a sua plataforma esteja no topo, ela consegue com o pulo secundário. Então, isso acaba sendo um problema. Agora, qual é a vantagem do Life River? A cura no dash. O dash. E o alto potencial de dano. O dano dele é bem consistente também de perto. Você consegue causar bastante dano. Mas lembrando, é um DPS que tem a capacidade de ficar invulnerável. E o foco é justamente deletar personagens que são mais squishy. Ou focar em tanques que estejam com a vida já meio zoada. Lembrando que o melee dela, junto da furadeira, do disparo da furadeira, dá um combo absurdo que mata praticamente qualquer suporte. Praticamente quase todos os danos. Então, é realmente um problema. Não é simples, mas costuma ser uma ótima escolha se você souber o que você está fazendo. Usar a plataforma no momento certo. Tentar chamar a equipe. Tipo, ela vai explodir? Você dá o dash, vai pra longe, põe a plataforma, sobe. E fica esperando o seu time. Seu dash vai voltar e você pode se posicionar novamente. E brigar com ela de longe. Lembrando que o tiro dela não é tão consistente. Você consegue se posicionar novamente, entende? Então, tipo, vai depender muito de como as coisas vão acontecer. E como vocês vão duelar. Mas é uma escolha muito consistente pra lidar contra Venturi. Se nem o Life Weaver estiver funcionando, aí o problema talvez seja maior. E a gente tenha que tentar algumas formas de ficar longe de Venturi. Você pode tentar utilizar, provavelmente, uma Mercy. Que você pode pingar de aliado a aliado e se manter o máximo possível no céu. Pra não... Ela não te caçar, né? Como você voa muito mais rápido que ela consegue te buscar. E o disparo dela não pega em longa distância. É sempre a vantagem de se manter longe. Então, Mercy é uma ótima opção. Brigitta, eu não aconselho. Pode ser que você consiga matar. Mas o dano de curta distância, Venturi sempre vai ser superior. É muito potencial de dano. Não tem shield, não tem nada que segure. Por isso que quando você tem um suporte que consegue uma sobrevida como Imortalidade. Ou um pulo alto. Ou uma auto-cura muito poderosa como Baptiste. O próprio Life Weaver com sua plataforma e tudo mais. Moira vai funcionar, mas você precisa estar numa certa distância. E essa distância é quase que suficiente pra ela encaixar os tiros na Moira. Então, acaba não sendo uma ótima opção por causa desse detalhe. Zeniata, eu não preciso nem falar, né? Tadinho. É freg. É... Lúcio funciona. Vai funcionar. Mas vai depender de como o seu time tá jogando. Lembrando que Venturi funciona no modo meio que Brown. Mas também tem muita mobilidade. Então, ela meio que trabalha caçando também o Lúcio. Então, acaba não funcionando tão bem. Se tiver uma forma de você parar ela. Tiver um outro aliado ali. Por exemplo, como o Ana. Perto do Lúcio. Aí a dupla é GG. Você empurra. A Ana põe o dardo. Tem a granada. E aí o combo funciona em cima de Venturi. E aí você consegue lidar. Mas sozinho, talvez não seja a melhor opção. E a Ana, por fim, pode ser uma boa opção. Com o seu dardo e com a sua granada. Afinal, né? É um kit muito poderoso. Mas não é tão simples de encaixar. Lembrando que Venturi pode entrar na terra e anular a sua granada. O dano dela em área é alto. Porque ela tem um raio muito grande pra pegar quando ela sai do chão. E a Ana não é dos mais rápidos, como a gente bem sabe. Então pode ser um problema. Eu não pegaria a Ana pra jogar contra Venturi. Mas, dependendo da situação que você estiver jogando. Pode ser que funcione. Pra mim, as melhores opções vão ser sempre o Life Weaver. E o Baptiste. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Comenta se você tá conterando Venturi de uma forma diferente. E não esquece. Garante que você tá inscrito. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica God. Fui. Fui. Fui.